Identifique um, só um, identifique um, não, identifique um que eu vou mandar retirar. Identifique só um. Eu peço silêncio a todos aí, porque eu preciso garantir a palavra ao vereador. Eu não irei encerrar a sessão por conta de baderna. Tenha certeza disso. Não encerrarei. Eu tomarei as medidas cabíveis. Vereador Gilmar Sodré, para concluir. Senhor presidente, não, eu tenho meus seis minutos, tenho umas dez depois. Para falar o que eu acho que eu devo falar. Eu não estou aqui, não tenho medo de povo. Nunca tive. Não tenho medo de povo. Nunca tive. E se vocês acham que não precisa de meu voto, continue fazendo assim. Porque na hora eu digo, vou botar a conta e ainda digo que vou. Você entendeu? Eu posso votar a favor. Mas se vocês querem que eu vote contra, eu voto contra. Eu não ligo para isso, não. Pense em uma pessoa que não se preocupa com isso. É o vereador Gilmar Sodré. Eu trabalho para chegar aqui nessa casa. Senhor presidente, eu trabalho para chegar aqui nessa casa e fazer o que eu acho que eu devo fazer. E não estou pensando em votar contra vocês não. Mas cada dia que passa, eu estou falando hoje por isso aqui. Porque eu vejo que a maioria dos funcionários está dando vaia nos vereadores que estão falando nessa casa. Isso não pega bem para vocês. Por que o vereador vai votar a favor de vocês se vocês estão dando vaia nele? Não estou dizendo eu, não. Estou dizendo os vereadores que falaram que esses três dias que vocês estão aqui, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo com que o vereador não tenha nem vontade nem de ver o parecer. E se vocês pensam que eu vou votar a favor porque me deu vaia, esqueça. Ok, vereador Gilmar. Eu voto a favor se eu achar que devo votar a favor. Não é porque vocês estão me dando vaia que eu voto a favor, não. Ok, vereador Gilmar. Só para contribuir, se a orientação, que eu acredito piamente que não seja, se a orientação vai aos vereadores da bancada, a orientação errônea, não tem consistência e nem contribui positivamente. E são servidores, pessoas sábias, pessoas que estão aqui para defender aquilo que nós almejamos também que é a defesa dos interesses do povo. Concedida a palavra, eu gostaria mais uma vez, vereador Ivo, presidente da Comissão de Justiça, está com direito a palavra por três minutos. Vocês podem até não gostar do vereador A, do vereador B, do vereador C, mas tem obrigação de respeitar. Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista. Eu não vou ficar discutindo com plateia, só estou informando. Peço a contribuição do SINZEP e da PPI. Eu peço a colaboração no sentido de que possam ajudar as pessoas a colaborarem com o pleno. Porque o pleno continuará votando e se pronunciando da forma que eles acreditam que estão convencidos, que estão certos. Vereador Ivo Evangelista, por três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade. Senhor presidente, eu não ia usar do meu expediente nesta tarde, mas o vereador Alisson me motivou a poder falar. Porque, senhor presidente, eu sou uma pessoa que eu não sei trabalhar, nem também sei brigar na lama. Então, esse caminho que querem conduzir, para mim, não cabe para mim. Então, infelizmente, isso não me cabe, trilhar esse caminho que está chamando. Então, eu não sei brigar na lama. Eu vou usar essa palavra do próprio vereador Alisson. Eu não sei brigar na lama. Infelizmente, eu não sei. E eu não tiro e não peço o afastamento de ninguém na comissão. A própria pessoa é que se faz e o regimento é que pede. Então, senhor presidente, o que foi encaminhado a esta casa? Foi aquilo que o regimento diz. Não é que o vereador Ivo diz, não é que o vereador A diz, ou B, ou o presidente diz. Mas é aquilo que está no regimento da casa. Então, simplesmente, a comissão pediu para o regimento ser cumprido. Não foi ninguém que pediu para que fosse feito isso. Mas, assim foi feito o documento, solicitando. E a mesa é que toma a decisão. Não é a comissão. A comissão apenas comunicou e pediu que a mesa tomasse uma posição sobre afastamento e sobre uma indicação de um novo membro para a comissão. Entendeu? E de maneira nenhuma, senhor presidente, E se as pessoas acham que a outra pessoa tem alguma coisa, ela tem que provar. Isso, a pessoa. A pessoa simplesmente provar. Agora, não é eu que tenho que provar. O que eu tenho que provar é quem está dizendo. Certo? Quem quiser, inclusive, eu mandei minha assessora pegar um antecedentes criminais. Ela já está trazendo para entregar na mesa desta casa e pedir o vereador que prove sobre meus antecedentes criminais aqui. Entendeu? O que está sendo trazido. E que este vereador, senhor presidente, já foi pedido para ir para a comissão de ética. Que, infelizmente, não sei por que o que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador. Luiz Carlos. Vereador. Neste momento, declaro encerrado o pequeno expediente oral. declaro aberto o grande expediente oral. O primeiro orador é o vereador, Alzi Mário Belmonte Vieira, gurita por dez minutos, dez minutos do grande expediente oral. Alô. Alô. Salentíssimo, senhor presidente, Quero saudar a vossa excelência, saudar a mesa diretora desta casa, saudar todos os meus colegas presentes nesta sessão de hoje, saudar aos meus colegas sofredores, servidores públicos do município de Ilhéus, saudar os sindicatos, SISEP, a PPI, a imprensa aqui representada. Eu não poderia começar essa minha fala no grande expediente sem parabenizar a ex-ministra Marina Silva por ter conseguido ontem no Superior Tribunal Federal o registro do partido Rede Sustentabilidade. A ex-ministra de meio ambiente Marina Silva que vem há muito tempo querendo registrar o partido. Uma coisa que no Brasil é absolutamente natural, que é um país democrático que permite registro dos partidos daqueles que entendam que devem fundar o partido. Mas diante das duras perseguições que sofreu na eleição passada e viabilizar o registro da ex-ministra que tem uma história belíssima na política que serve de referência para todos nós, mas que só agora conseguiu registrar o partido rede sustentabilidade. Então não poderia deixar de registrar esse fato aqui hoje que para mim vereador Magal é um novo tempo para a política do Brasil o registro, vereador Lucas, do partido Rede Sustentabilidade que vem com uma nova proposta de fazer política aqui nesse país. de modo que em nós, todos nós temos absoluta convicção que nasce uma nova esperança de se fazer política nesse país sobre a égide da ex-ministra de meio ambiente Marina Silva. Então, eu estou assim muito feliz com o registro da rede de sustentabilidade. Sou um apoiador desse projeto do Brasil haja vista que na campanha de presidente da república fui eleitor de Marina constituímos um grupo aqui em Leos para dar uma forma a condução da campanha da presidente Marina e fomos segundo lugar aqui em Leos no primeiro turno. Perdemos apenas para a força do dinheiro por dois mil votos. Perdemos para a força do dinheiro por dois mil votos e a senadora candidata a presidente teve aqui em Leos quase trinta mil votos aqui na cidade de Leos. Então, eu sou um apoiador desse projeto me sinto absolutamente feliz em poder a partir da ex-ministra renascer em mim algo novo na política que eu posso